Pessoal, acabou o diferimento tributário. Alguém está surpreso com isso? Eu não. Vamos debater isso. Toca a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiros Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, tudo que tem a ver com residência legal, residência fiscal, abertura de empresas offshore, contas bancárias offshore, investimentos no exterior e por aí vai. Bom, ontem, domingo, hoje é dia 1º, estou gravando aqui num hotel em Porto Alegre, porque logo logo a gente vai embarcar de volta para o Panamá. E ontem, dia 30, saiu a MP, deixa eu ler aqui para vocês, o governo publicou no dia 30, em edição extra do Diário Oficial, uma medida provisória que estabelece alíquotas para taxar os rendimentos de aplicações financeiras feitas no exterior. Aqui, pessoal, se vocês quiserem ler, está em tudo que é lugar, parece que as pessoas estão completamente surpresas com o que está acontecendo. E eu vou aqui só resumir e dar minha opinião, porque eu também tenho que fazer um vídeo aqui rápido. Primeiro lugar, a gente está falando isso desde o ano passado, aqui nesse canal a gente dá a real, a gente fala a opinião, mas também a gente diz as nossas previsões, certo? A gente sabia muito bem que se o Lula ganhasse, se a esquerda ganhasse, eles iam aumentar a tributação e eles iam dar mais isenções para a classe média baixa. Eu tenho falado isso em várias lives, que eles querem chegar até o imposto de renda da pessoa física até 5 mil isento e a partir dali começa a pagar o imposto de renda, mas eles têm que conseguir de alguma forma arrecadar mais para poder dar esse benefício para a classe média. E é mais ou menos isso que eles querem fazer, eles querem se perpetuar no poder, dando benefícios para a maioria da população brasileira. Agora, como fica as pessoas que querem proteger o seu patrimônio do Estado brasileiro? Aquelas pessoas que querem colocar o dinheiro protegido em uma offshore, ou num trust, por exemplo. Nós, aqui no Brasil, a gente tinha um instrumento que se chama diferimento tributário, que era simplesmente você abrir uma offshore, você aportava o seu patrimônio na offshore e a offshore fazia investimentos nos Estados Unidos ou em algum outro lugar. E se você não tirasse o dinheiro da offshore, se você não sacasse o dinheiro da offshore, você estava fazendo diferimento tributário, reinvestindo e reinvestindo. Bom, isso era permitido no Brasil até agora. Na Europa isso não é permitido, pelas regras CFC também. Nos Estados Unidos isso não é permitido, no Canadá isso não é permitido, em quase nenhum país desenvolvido isso não é permitido. Então era óbvio que o Brasil ia fazer alguma coisa a respeito disso, entendeu? Ainda mais no governo de esquerda, como são os governos de esquerda que estão fazendo isso na Europa e nos Estados Unidos e também no Canadá. Portanto, pessoal, pra mim isso não foi uma surpresa, isso era certo que ia acontecer. Como que vai fazer agora? As pessoas vão ter essas offshore pra investir no exterior? Elas vão ser tributadas mesmo que não tirem o dinheiro delas. É a mesma coisa que tem green card, pessoal. É a mesma coisa que mora na Europa. Você tem uma empresa offshore, mesmo que você não tire o dinheiro dela, você tem que declarar que você tem essa empresa, se você não declarar as multas são muito fortes. Você vai ter que naquele ano pagar o imposto referente aos lucros que a empresa teve. Vocês podem ler mais detalhes por aí, eu acho que não tem por que nesse vídeo a gente ficar conversando sobre isso. Basicamente, o resumo é colocar um imposto em cima do diferimento, do que você conseguia fazer no diferimento. Agora fica entre a ordem de 15% e 22,5%, mesmo que você queira investir para o seu futuro, proteger a sua família. Qual é a solução? A solução é você ter uma residência fiscal em outro país. A residência fiscal em outro país vai abrir a sua vida. Por quê? Porque se você continuar com a residência fiscal no Brasil, você é escravo desse governo. Você vai pagar os impostos que eles quiserem. Eles vão impor isso pra vocês. Vocês podem muito bem dar a saída definitiva do Brasil, viver menos de 180 dias no Brasil e colocar uma residência fiscal, por exemplo, no Panamá. E lá o imposto é territorial. O que você ganha fora do Panamá não existe diferimento, não existe nenhum tipo de imposto, não tem nada, você não precisa nem declarar. Então, eu sei que é difícil as pessoas falarem, dizer, ah, não, mas eu não tenho como sair do Brasil, pessoal. Comece a se preparar, tá? Comece a se preparar, investir em diversificação, investir em residências legais primeiro, pra você ter o plano B, C e D, e começar a pensar porque o seu patrimônio pode ser completamente destruído por um governo desse, como tá sendo na Argentina. Como tá sendo na Argentina. Então, prestem bem atenção. Comece a estudar uma estratégia para você ter uma residência legal primeiro, pode ser Uruguai, Panamá, pode ser Paraguai, Costa Rica. Depois, comece a pensar em ter um trabalho geograficamente livre, dar saída definitiva, passar menos de seis meses no Brasil, colocar sua residência fiscal nesses países com taxação territorial, e não se preocupar mais com o que o Lula vai fazer, tá? Essa é a minha sugestão. Eu sei que é difícil, não é pra todo mundo. Esse canal também aqui não tá pegando... Os nossos clientes não é a classe média toda do Brasil, como é os clientes, né, do Lula. Então, o que a gente tem que fazer? Eu ajudo os nossos clientes, os nossos seguidores a se proteger. Então, essa é a sugestão que eu acredito que muitos de vocês podem aproveitar ou começar a se organizar pra isso, tá? Se vocês querem saber mais estratégias sobre teoria das bandeiras, internacionalização, tem aqui o link abaixo do nosso assinatura, do nosso curso, o Plano B, que explica tudo sobre isso. A gente vai colocar agora aulas sobre como você tem que se proteger, porque tinha aulas lá pra você fazer essa estratégia de ferimento que agora vai ter que mudar, certo? Quer dizer que já passou no Congresso? Não, não passou, mas vai passar. Eu acredito que vai passar, porque... Tudo que é arrecadação, pessoal, tu tem a classe política aí que tá metida e que quer isso, entendeu? Você vai jogar contra poucas pessoas que realmente tem o patrimônio exterior. E vai beneficiar muita gente que tem o patrimônio no Brasil, tá? E que dá isenção de muitas coisas pra essa classe média e... Desculpa a palavra ferrar com quem foi bem-sucedido na vida, quer proteger o seu patrimônio exterior, quer blindar contra a insegurança jurídica no Brasil, e aí tá aí com esse problema, tá? Se vocês quiserem analisar o caso específico, brasileirossemfronteiras.com, agende a consulta, tá? E a gente analisa o seu caso específico, te ajuda a conseguir a sua residência legal, fazer esse plano, essa estratégia para a sua residência fiscal também, certo? O nosso vídeo vai ficando por aqui, e um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.